O que é a concentração? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. E o episódio de hoje tem por tema Qual será a sua concentração no futuro? Parte 3. Nos dois vídeos anteriores, nós estávamos estudando como nós podemos saber a concentração de uma determinada substância ao longo do tempo. E, para isso, nós utilizamos as leis de velocidade integradas. Por exemplo, quando o plóton gráfico dá concentração de peróxido de hidrogênio ao longo do tempo, eu percebo que existe uma redução na sua concentração. Nós já vimos que essa reação é uma reação de ordem 1. Quando o plóton gráfico dá, não da concentração, mas do logaritmo neperiano da concentração em função do tempo, eu tenho uma reta decrescente. E, a partir dessa reta, a partir da inclinação dessa reta, do coeficiente angular, eu consigo obter o valor da constante. Agora, se eu tenho, por exemplo, a decomposição não do peróxido, mas do dióxido de nitrogênio, eu também tenho uma curva representando a redução da concentração do dióxido. No entanto, quando eu faço um gráfico do logaritmo neperiano pelo tempo, eu não tenho uma reta, eu continuo tendo uma curva. Isso acontece porque esta reação não é uma reação de primeira ordem, em si uma reação de segunda ordem. Em uma reação de segunda ordem, eu tenho uma reta quando correlaciono o inverso da concentração pelo tempo. Nesse caso, eu tenho uma reta crescente e, da inclinação dessa reta, eu consigo obter o valor de K. Hoje, nós vamos ver um exemplo que não é nem uma reação de primeira ordem e nem uma reação de segunda ordem. É a decomposição da amônia. Amônia sendo convertida em gás de nitrogênio e gás de hidrogênio. Essa é uma reação que nós chamamos de reação de ordem zero. Ela não depende da concentração da amônia. A velocidade dela, nesse caso, seria constante. Notem que eu tenho alguns dados de decomposição. Eu tenho o tempo. Eu tenho uma concentração expressa em milimol por litro, ou seja, 10⁻³ mol por litro. E aqui nós temos a redução da concentração da amônia ao longo do tempo. Eu vou fazer um gráfico, como sempre, inicialmente, da concentração pelo tempo. Para as reações de primeira ordem e de segunda ordem, vocês perceberam que formava uma curva. Nesse caso, para uma reação de ordem zero, eu já tenho uma reta. Essa reta me correlaciona a concentração de amônia com o tempo. Esta reta também tem uma equação que a caracteriza. Basta para isso jogar esses pontos no Excel, pedir a linha de tendência que lhe dá esta equação da reta. Notem que esse 2 aqui corresponde à concentração inicial. Então, o B, o coeficiente linear, corresponde à concentração inicial da amônia. Já é de se imaginar que o coeficiente angular seja a constante. Então, nesse caso, essa reação tem por constante 0,0015, ou, se preferirem, 1,5 vezes 10⁻³. Qual é a unidade? Lembra que, por ser uma reação de ordem zero, eu já avisei isso no início do vídeo, a velocidade é igual à constante. Essa é a lei de velocidade para ela. Como a velocidade tem ordem, tem unidades de mol por litro por minuto, mol por litro por segundo, nesse caso específico, milimol por litro por segundo, a constante tem que ter a mesma unidade. Então, a unidade aqui vai ser milimol por litro por segundo. Bom, o que nós podemos discutir mais a respeito desta equação? Por que, nesse caso, eu não tenho uma curva? Eu tenho diretamente uma reta. Basta nós considerarmos a reação. Como disse, essa é uma reação de ordem zero. Portanto, nós podemos escrever que a velocidade da reação é igual à constante que multiplica a concentração elevada a zero. Como qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1, eu posso dizer que a lei de velocidade, nesse caso, nada mais é do que a velocidade igual à constante. E é aqui, com esta lei bem simples, com essa igualdade, que nós vamos trabalhar. Ora, como sempre, eu escrevo que a velocidade é igual a D concentração de T, o sinal negativo, porque ele é um reagente. Já tenho uma equação diferencial. Eu vou separar as variáveis. Vou pegar o DT e colocar do lado de cá. Já tenho a equação expressa para ser resolvida. Como eu resolvo isso? Integrando. Vou aplicar a integral no intervalo de zero até T, em um tempo qualquer. No tempo zero, eu tenho A₀, a concentração inicial. E, no tempo T qualquer, uma concentração qualquer. faço aquele esquema de tirar a constante, o sinal negativo, e aqui eu tenho a integral a ser resolvida, a integral mais fácil do mundo. A integral de Dx é x final ao menos x inicial. A integral de Dt é T final ao menos T inicial. Lembrando que o T inicial, nesse caso, é zero. Com a integral de DA, é A final, o A qualquer, menos A inicial, menos A zero, como nós podemos ver aqui. Bom, eu posso rearrumar isso, e eu escrevo que A é igual a menos KT mais A zero. E notem que a equação integrada já dá a equação da reta. O A assume o papel de Y, o T assume o papel de X, o coeficiente angular é a constante, o coeficiente linear é a concentração inicial. Por isso que, quando eu faço o gráfico de concentração em função do tempo para uma reação de ordem zero e apenas para ela, eu não tenho uma curva, eu já tenho uma reta. E a partir daqui, eu consigo obter o valor da constante. Notem que um gráfico concentração por tempo só dá uma reta se for uma reação de ordem zero. Se der uma curva, aí vai ser uma reação de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. E para resolver esses casos, aconselho vocês a ver os vídeos anteriores. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Aqui na Universidade da Química você encontra outros vídeos a respeito de cinética que podem te ajudar. Aproveite, indique esses vídeos para alguém que você conheça, que esteja precisando, e clique aqui embaixo e se inscreva na Universidade da Química.